E a primeira é a Minhas Alves. Primeiro quero que me digas o teu nome de um letra. Eu sei que tu adoras. Minhas Afonso de Sementes e uma de Santos Alves. Estás a ver? Não gostou assim nada. Quero que respondas à pergunta que assobra o país neste momento. Neste momento o teu coração está gravado com o teu nome? Não está com o meu. Muito bem. Quero pedir à Constância que faça então uma pergunta que sempre quis fazer à nossa Inês. Se não tivesse as facilidades que tens a pensar, achas que gostarias aqui na minha vida? Sim. Acho que sim porque gosto muito disto. E não é porque tem as facilidades que tenho que vou deixar de avisar. Muito bem. Sofia? Eu pergunto à Inês se ela tem algum referimento? Tenho. Queres referir a qual? Associação ao Cadeiro. Não percebi. Associação ao Cadeiro. Muito bem. Vamos então avançar, Rita. Se tu não tivesse a dança, o que é que provavelmente seguirias? É uma boa pergunta. Não faço a mim. Sinceramente só me vejo a dançar. Muito bem. Quero que digas, qual é que foi a tua maior decepção na tua vida? Mas uma pessoa ou uma coisa que eu fiz? À vontade. Libra. Mas qual é? Eu fiquei muito decepcionada comigo mesma, com uma coisa que se passou há pouco tempo, que eu fiz e tive a primeira pergunta. Admiro muito que consigas observar os teus erros e dizê-lo dessa forma. Estou de veres surpreendido. Mas vamos passar então para melhorar o clima. Inês, quero que nos digas qual é a tua sobremesa favorita. É a sobremesa favorita? Ah pá, eu gosto de todos os doces. Muito bem. Quero que nos digas qual é que foi a coisa mais louca que tu já fizeste. Pode-te dizer uma coisa que tem acontecido na tua casa, por exemplo. A minha casa. Tantas coisas que acontecem na minha casa. A possibilidade para a mãe viver é enorme. A mãe viver sem vitórias. Mas assim, uma menos grávida. Uma menos grávida. Os pratos que já foram partidos na minha cozinha. Muito bem. Quero que te digas, se tivesses que roubar uma pessoa à Lista C, quem seria? Roubar uma pessoa à Lista C, quem seria? Roubar uma pessoa à Lista C. É uma pergunta difícil. Se a Mariana não ter que não fosse a Presidente da Lista Alfa, quem é que tu coletarias nesse lugar? O Ben ou Martim? Muito bem. Quero que digas, cumprimentas alguém só pela educação? Sim. Quero que nos digas qual é que foi o maior susto que tu já apanhaste. Um grande susto que eu apanhei foi, depois de ter feito o FIIs, fiquei com muito medo de ter perdido uma amizade de muitos anos. Muito bem. Quero que nos digas, fala-nos do ano letivo anterior da Alfa, o que é que achas que a Lista Alfa pode trazer de novo em comparação ao belíssimo ano anterior que fez? De novo. É assim, eu espero que o ano passado não era Alfa, mas pus-me a pensar e de facto gostei muito de tudo o que a Lista Alfa fez no ano anterior. Superou minhas expectativas e trouxe muitas coisas novas à escola, benéfico, eu achei que foi muito bom e espero que este ano continue a trazer muitas esperanças. Quero que fales do primeiro baile de finalistas de novo ano que a Escola Secundária de Paredes teve. Foi bom. Tu como primeira a poder ter essa sorte na nossa escola, falamos dos alunos que este ano vão ter outra vez essa possibilidade e que conselho dás-te? Eu adorei, foi uma experiência muito incrível. A Cláudia este ano também foi divertido muito. E ainda bem que a Alfa resolveu fazer um Badman no ano porque me sinto muito das melhores coisas aqui que aconteceu no ano passado. Muito bem, vamos encerrar com um chá de ouro. Tem uma pergunta antes crias, tens de decidir entre as duas hipóteses. Qual é a pior coisa que tu já viste aqui no conservatório de dança? Seguimos então para a alta pressão. Sei lá, tantas coisas no colégio. Acho que isto é uma dança muito intrigante. E foi a nossa impressão no ar à nossa filha Inês Aldo. Exatamente, estamos no estúdio de dança. Muito barulho, muitos espaços, muita música. E o que é que nós temos que fazer? Dançar. Por isso, Constança, vou dizer. A BABHA PORO A BABHA A BABHA A BABHA A BABHA A BABHA Bailamos já já Porque o ritmo está quarentena E baixar a cintura Redura sempre, sempre Bailamos já já Bailamos já Bailamos já já Porque o ritmo está quarentena E baixar a cintura Redura sempre, sempre Bailamos já já Porque o ritmo está quarentena E baixar a cintura Bailamos já já E baixar a cintura É buenas já E baixar a cintura E baixar a cintura E baixar a cintura Obrigado.